Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira. Hoje a gente vai fazer uma personalização que eu amo muito, que vocês já me pediram várias vezes, que é a personalização arco-íris. A gente vai fazer tudo, tudo de arco-íris. Desde wallpaper, da tela de bloqueio até o teclado do celular. Então vai de tudo arco-íris. As pastas vão ser de cores. Então é o seguinte, cola aqui comigo que esse vídeo vai ser grande, mas vai ser muito, muito legal. E essa semana aqui no canal tá rolando o que? A semana de personalização. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, comenta a hashtag personalização no celular, porque aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Bora que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer toda essa personalização de arco-íris. Amigos e amigas, esse é o meu celular e ele está deploravelmente ruim. Olha a situação desse celular, gente. Não tá apaixonada nesse negócio. Então é uma porcaria. E hoje a gente vai fazer uma organização colorida. Como eu tinha dito pra vocês, eu não sei se isso vai funcionar muito bem pra mim, mas é o que vai rolar. O que que dá? Entendeu? Bora com o que que dá. E a primeira coisa que a gente vai fazer realmente é colocar em pastas por cores, né? Então eu já fiz aqui a pasta dos azuis, dos vermelhos. Amigos, tem uns aqui que tipo, eu não sei em que paleta de cores encaixar. Por exemplo, esse aqui e esse aqui. Esse daqui, eu não sei aonde encaixá-los, por exemplo. Sem cores vai chamar a pasta deles. Eu tô pensando assim, de verdade, em apagar alguns. Gente, eu nunca usei um celular por pastas de cores. Tá achando muito estranho, tá muito estranho. Então, a gente tem algumas pastas aqui, ó. Por exemplo, essa minha pasta de alvoritos aqui, eu não vou mexer. É porque aqui realmente fica meio xodozinho. Então, não vou mexer nisso. E essa pasta de ferramentas e essa do Google, eu vou colocar um simbolozinho nelas. Mas elas não vão entrar no esquema de cores. Aqui tem o vermelho, azul, verde, o roxo e o magenta, assim. Amarelinho, pretinho e duas pastas que sobraram. Porque eu tô com toque, tá ligado? Tô com toque, então eu vou colocar... Eita. Então eu vou colocar uma de cada lado. De assim. Sinceramente, a gente ficou bem bonita. Sou obrigada a dizer. Eu vou colocar os ícones agora. Amigos, se liga aqui na minha personalização. Ó, temos branco, rosa, vermelho, laranja, verde, roxo, amarelinho, preto, azul, ferramentas, configurações e o Google, que eu coloquei um simbolozinho de mundo. Um emoji de mundo. Que o Google manda no mundo, né gente? Vamos combinar. E sabe o que eu achei bem fofo? Tipo assim, tal aplicativo é que cor? Ah, é a vermelho. Então tá na pasta do vermelho, sabe? Eu achei bem bom, na real. Não sei se eu vou me acostumar, mas eu gostei demais. A organização tá pronta. Dei uma mudada aqui, coloquei três emojis, né? Representando cada uma das pastas. Eu sinceramente gostei demais, achei que ficou muito bem organizado, muito bonito. Gostei pra caramba, de verdade. Tipo, muito mesmo. Mas a gente tem que colocar wallpaper e tudo mais, então vou deixar esse aqui. Se a gente não curtir, trocamos. Fechou? Então tá. Amigos, aqui na minha pasta do Pinterest, eu deixei alguns allpapers, que eu achei fofos e que remetiam a arco-íris, alguma coisa assim. E eu também deixei pra vocês duas organizações, essa daqui e essa daqui, que eu achei muito massa. E também deixei uma lista de emojis que você pode usar de cada cor. Tem vários e vários allpapers que eu usaria tranquilamente, que eu acho lindíssimos. Então você pode usar aqui. Eu sempre vou estar atualizando com mais e mais allpapers de Rainbow, que me remete a essa ideia de Rainbow, tá? Então eu entrei aqui no Tumblr, que é uma dica muito legal pra você que tá procurando allpapers assim, mais diferentões. Só que vai com a cabeça aberta assim, porque aqui no Tumblr você acha umas coisas assim meio, sabe? Enfim, coloca aqui allpapers Rainbow, bota pra procurar e você vai achar muita coisa legal. Por exemplo, essa aqui, lindíssima, sabe? Eu vou até salvar, porque realmente é muito, muito, muito bonita. Olha esse aqui, que lindo, cara. Muito, muito lindo. Eu peguei esse daqui, que eu simplesmente amei, amei muito mesmo. Esse e esse daqui. Eu gostei muito desse, eu queria colocar ele como tela de bloqueio. Nossa, olha como ficou lindo. Sinceramente, eu amei. E esse daqui eu queria muito colocar ele como tela inicial. E assim, ficou muito, muito lindo. Só que eu achei que ele ficou muito poluído, sabe? Não sei. Vocês me entendem? Parece que ficou com muita informação na tela. Então eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar esse daqui na tela de bloqueio, que ficou lindo também, sem comparações. E vou colocar essa daqui como tela inicial. Amei! E agora vamos colocar um widget aqui, que tá precisando, né? Ai, ai. Quando dei personalização pra mim mesmo, eu fico horas, gente. Gente do céu, eu comecei a fazer essa personalização há 5 anos atrás e agora eu ainda estou aqui. Ainda falta personalizar um monte de coisa. Eu tô gostando muito desse pacote aqui do KWGT, que é o Top Mix. Eu deixei o APK dele disponível pra vocês lá no grupo do Telegram. Se você ir lá, provavelmente eu já devo ter postado lá. Então só dá uma olhadinha lá que vai ter. Tem um pacote aqui que chama Rainbow. Seria bom pegar um Rainbow, né? Amigos, o meu celular ficou assim. Esse widget é um Rainbow e eu troquei a corzinha dele. Ele era verde e eu coloquei rosinha. Ficou muito fofo! Mas eu troquei ele, vou deixar o nome dele aparecendo na tela pra vocês. É do pacote da Rainbow. E simplesmente apaixonada, né? Olha pra vocês verem que fofo! Eu tô mais feliz é que não tem aquele tanto de páginas pra mim sair rolando. E, por exemplo, eu quero um aplicativo que é, sei lá, verde. Então eu clico aqui no verde e tenho acesso a todos os aplicativos verdes. E eu vou achar esse aplicativo que eu quero. Eu simplesmente tô apaixonada. A tela de bloqueio ficou assim, que eu achei lindo, 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 lindo. E aqui por dentro, na página inicial, ficou assim. Simplesmente amei muitíssimo! E agora a gente vai colocar o que? Nosso teclado. O teclado que eu uso é o Swift Key. E vou aqui nos temas e vou adicionar alguma imagem. Ó, aqui pro teclado. Teclado. Aqui pro teclado eu coloquei esse é o paperzinho. Achei muito, muito, muito lindo. Amei muito, real. E ficou assim, gente. Lindo! Amigos, o vídeo de hoje foi esse. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado da personalização arco-íris. Eu acredito que eu não vou me adaptar, né, nesse negócio de pastas coloridas. Mas vamos fazer o teste, pelo menos, não é isso? O vídeo de hoje foi esse. Não se esqueçam de se inscrever, mandar pros amigos, tudo, tá bom? Um grande beijo, até amanhã e fui! Tchau, 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 Se inscreva no canal.